Rapaziada, o recorde de melhor jogador do mundo no nível 12 foi batido e ele tá com 8.200 troféus no top 130 do mundo. Isso simplesmente é absurdo! Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também também e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash! E rapaziada, no vídeo de hoje vou trazer aí o melhor jogador do mundo no nível 12, o recorde foi batido nessa temporada. As partidas que ele fez aí justamente pra chegar a esse nível aí, né? Pra chegar a esse recorde de troféu. Galera, só partida insana. Na verdade, não sei se é só partida insana. Eu deixei pra ver e reagir junto com vocês e comentar essas partidas antes da gente ir pra elas. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos pro vídeo. Galera, nesse tipo de vídeo eu não jogo, eu trago os tops jogadores mundial, mano. Então é muito importante que vocês comentem aí embaixo se vocês querem que eu volte a estar fazendo esse tipo de conteúdo. Eu vou deixar aí, galera, a palavrinha Boa Tubão. Você comentou Boa Tubão, significa que você quer que eu traga também jogos de top global e a gente analisa as partidas dele aqui no canal, beleza? Comenta Boa Tubão aí que eu vou saber se você quer ou não. Galera, Alexei é o nome da fera. É um jogador argentino que acaba de pegar o melhor nível 12, o recorde já batido aí de jogadores no nível 12. Você vê que ele tá no 122 do mundo. E ele mandou algumas partidas pra gente, começando pela primeira. Vamos lá então, galera. Eu deixei pra ver justamente aí com vocês as partidas que fizeram dele aí o melhor jogador nível 12 até o momento, né? Do Clash Royale, da história do Clash Royale já existente, né? E ele começa ali com um quebra-muro já avançadão, né? Não quer saber. Enquanto que seu oponente ali, o Seymei, é um jogador muito conhecido por jogar de decks de balão, né? E balão, teoricamente, o Alexei, ele vai acabar tendo uma certa vantagem. Porque o jogador Seymei, ele não tem uma resposta tão direta assim, principalmente aquela broca do jogador Alexei. Mas o Alexei também tem uma resposta muito boa, né? Com o Tesla e tornado pra esse balão do Seymei. O negócio é que a Fire, ela ajuda muito nessa matchup aí pra tirar de campo esses arqueiros mágicos. Só que olha o que eu falei em relação à broca. A broca sempre vai dar um dano ali naquela torre. Pegou já aquele primeiro quebra-muro ali na torre também. Achei que não pegaria, mas acabou funcionando sim. E o jogador Seymei, ele tem que aproveitar muito bem nessa horda. Num possível predict ou alguma coisa bem rápida em relação ao arqueiro mágico que tem o jogador Alexei. Senão ele acaba não passando, né? Mas a defesa foi feita só com o Valkyrie. Você vê que foi uma defesa, teoricamente, bem barata. De novo, o Alexei, ele coloca um arqueiro mágico de trás. Mesmo sabendo que vai tomar uma Fire. Ainda assim, ele coloca o arqueiro em campo. Ele não tem muito o que fazer, né? Ele tem que jogar esse arqueiro pra jogo também. Olha só o que eu falei da horda, né? Agora, olha, mano. Que interessante a jogada fez aquele balão ali ser empurrado pro lado de lá. Agora vai dar um dano de explosão. Pro deck, acaba sendo um dano inicial bom até, né? Aquela torre ali, nível 12, ela acaba não batendo tão forte. Por isso que tá a diferença de jogadores nível 12 também. Agora ele coloca ali uma boa Valkyrie. Provavelmente vai dar um quebra-muro junto com essa Valkyrie aí. Vamos ver. Não, preferiu colocar a Broca. Justamente pelo que eu falei, galera. Essa Broca, ela acaba tendo muito valor na partida. Porque o jogador Seymei, ele não tem uma resposta tão boa assim. Ele não tem uma resposta direta. Olha só, ele toma dois danos de quebra-muro. E o melhor desse dano, desse quebra-muro que aconteceu agora, foi o Esqueleto Gigante também tomar esse dano, mano. Então foi fundamental aquele quebra-muro bater. Não só na torre, mas principalmente já, ó. Praticamente já vem morto esse Gigante Esqueleto. Ele já sabia que o Gigante Esqueleto já mataria aquele arqueiro, mas por isso que então ele não gastou uma Fire. E agora sim, novamente, ele pode atacar com aquele jogo ali de Horda. Não, preferiu vir com um Lenhador. Vamos ver como é que o Alexei vai conseguir parar isso. Na verdade, ele poderia ter deixado esse balão vir ativar a torre. Ele ainda vai ativar a torre, só que ele não precisava dessa Broca pra fazer isso. Hum, ele errou ali, hein? Olha só, mano. Ele errou a ativaçãozinha. Provavelmente nervoso. Sabia que valia uma das partidas ali pra pegar o recorde do nível 12, né? Então, vamos ver agora. O Semei, novamente, joga um Gigante Esqueleto. E é justamente isso que o Alexei tem que fazer. Ele tem que dar muita Broca na torre, né? Porque é onde tá funcionando pra ele. O jogador Semei, ele não tem nem um pouco... Ali é uma resposta muito boa contra essa Broca aí. Vai colocar uma Horda provavelmente junto. Exatamente o que ele faz. Foi uma boa Horda, mas ele fica sem... Ele cheia pra um possível... Uma possível Fire, né? Uma possível Bola de Fogo. Conseguiu ali tranquilamente defender esse balão. Na verdade, não foi tão tranquilo, né? Foi um jogo que tava bem rápido. Mas acabou defendendo bem. Uma boa Fire é jogada ali direto naquele Arraqueiro Mágico e também no Quebra Muro. Na tranquilidade, olha o Espírito de Fogo. Conectou na torre, isso é muito dano, né? Perigoso. E provavelmente o Semei vai fazer o seu último combo agora. Porque mais uma Broca ali deve já levar. Finalmente aí o Alexei percebeu que sempre tava vindo essa jogadinha de balão com a Broca. E aí ele colocou uma Tesla bem posicionada dessa vez. Porque antes ele tava colocando Tesla ali um pouco ruim. Novamente, Broca chegando. Bom, olha o tornado que ele deu pra finalizar essa torre. Mano, ele ganhou esse jogo aqui sendo nível 12 contra balão e sem ter ativado a torre, hein? Olha aí, ganhou 41 troféus, galera. 41 troféus. Segunda partida dele então, galera, meu amigo. A gente viu que na primeira partida fluiu. Agora ele tá na parte de cima. Não se confunda ou não, mano. Inverteu ali na hora de a gente analisar esse jogo aqui. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver qual jogo que ele enfrenta. Ele tá encontrando aqui um deck de Broca também, né? Então, Alexei, ele é bem ofensivo. Já começou ali com uma Broca contra o Abdo. Que também tá de Broca. Só que a diferença é que um tem Arqueiro Mágico, Tornado. E o outro ali já não tem Arqueiro Mágico nem Tornado, né? Mas a Fire, os dois jogadores acabam tendo. Interessante nesse deck do Alexei ele ter a Fire também. Eu já tinha visto esse deck, mas sem a Bola de Fogo. Mano, releva. Eu não sei onde eu vi Bola de Fogo nesse deck. Eu tô maluco. Agora ele tenta defender ele com o Esqueletinho. Você vê que até o Esqueletinho dele é nível 12. Não faz tanta diferença. Contra Cemitério vai fazer bastante diferença. Se ele acabar encontrando alguns decks aí que usam Cemitério. Porque o Esqueletinho nível 13, ele precisa de dois hits aí pra morrer pro Esqueletinho nível 12, né? Então tem isso também. Até mesmo um exército ali na ponte tem uma diferença e tal. Mas não é assim, lá grandes coisas, né? Mas é mais um detalhe, né? Ele tem mais uma carta aí que também é nível 12 além da sua torre. Olha aí, colocou uma Valkyria já puxando ali pro outro lado. Boa defesa, cara. Ele não precisou jogar essa Valkyria na mesma linha de ataque do Alexei, né? Então colocou uma Valkyria já indo pro outro lado. Ele, se tivesse uma Broca na sua rotação, seria melhor ainda essa jogada. Porque ele aproveitaria que a Valkyria tava em campo pra tankar um pouco ali. Só que não foi o caso. Então até ele poderia ter dado uma Valkyria direto naquele Arque Romático. Aí ele não correria tanto risco quanto ele correu de acabar errando ali um posicionamento, um time, alguma coisa nesse sentido. Um Tronquinho foi usado somente naquele Quebra Muro. Depois ele colocou a Valkyria pra conseguir defender. Só que ele gastou muito Elixir com isso, né? Ele colocou tanto aquele Espírito de Fogo quanto... Olha a jogada do Alexei. Conseguiu o Arqueiro Mágico muito bom. Você vê que ele é muito ofensivo, cara. Impressiona. A ofensividade, time, perfeito. Que time foi esse ali de Espírito de Fogo, né? Ele controla bem o nível 12. Porque não é qualquer um que acertaria esse time. Agora só foi elogiar o garotão. Só foi elogiar o menino que ele errou um time ali de Quebra Muro, mas ele até mandou raiva. Mas o que eu ia falando é que ele controla muito bem esse nível 12 dele sabendo o time de cada interação de carta, né? Você vê que tem diferença. Porque no nível 13 mataria antes aquela Broca. E já no nível 12 ele percebeu o time certinho. Você vê que com esse erro ali ele acabou também tomando algum dano na torre. 2.453. Agora vai sendo um jogo mais pegado. Os dois jogadores em maneira mais franca. Broca de um lado, Broca do outro. Lá em cima a Broca é jogada e é defendida pela Valkyria. Aqui embaixo também colocando o Valkyria mais um pouco mais tarde. Gastando Tesla também, né? Isso acaba sendo ruim porque é muito elixir gasto pelo jogador ábido. Já o jogador Alexei ele tá sempre dosando muito bem o seu elixir, ó. De novo vindo com uma Broca aqui embaixo. Vamos ver ele força ali de novo. Sempre que ele pode ele força esse Quebra Muro na ponte, né? Acabou dando valor dessa vez pro tronco. Ficou uma teslinha viva ali. E talvez ele pode dar um Arqueiro Mágico avançado novamente, mano. Será que ele faz isso direto na Tesla? Não, ele preferiu começar de trás. Provavelmente vai tomar uma bola de fogo, né? O ábido tinha que sempre tirar esse Arqueiro Mágico do deck aí do Alexei. Agora as Valkyrias aí uma contra a outra. Nesse momento fica sem a rotação de Valkyria no deck. Então vai ter que defender um pouco melhor. Vamos ver ele não ataca dessa vez aí o jogador Alexei. Prefere defender com Quebra Muro. Interessante essa defesa porque ele não dá valor de Quebra Muro no ataque. Já que tem uma teslinha ali. Então ele rotaciona bem o deck e faz uma defesa fundamental. Força agora mais uma Broca. Essa tesla dele acabou sendo um pouco ruim. Bom tronco ali do jogador Ábido, né? Nessa partida. Esse Bombardeiro pega na torre. Isso foi péssimo ali pro jogador Alexei. Que agora coloca assim de novo. Mais uma Broca avançada. Quebra Muro de novo aparecendo. Hum, pode bater na torre, hein? Bateu na torre. Eu acho que justamente os Esqueletinhos empurrou. Essa tesla foi muito mal posicionada por parte do jogador Ábido. Agora entra no Triplo de Elixir. Começa a ser uma loucura. Arqueiro Mágico ali avançado. Direto naquele Bombardeiro. Pegou três hits importantíssimo nesse momento desse Arqueiro Mágico. 735 de vida contra 1025 aqui embaixo. Mais uma Broca chegando. Essa tesla sempre colocada na frente ali pra não ter risco. Coloca o Arqueiro Mágico avançado aqui. Lá em cima já colocou uma Valkyria. Toma uma Fire. Sabia que podia tomar um Tornado. De novo outra Broca. Já é muito rápido o Alexei aí ciclando sua Broca. Força do outro lado ali com a Valkyria e o Quebra Muro também. Vamos ver se consegue defender o jogador Ábido. Conseguiu defender. Lá em cima uma ótima Valkyria sendo usada na defesa. Mas do outro lado a Valkyria bate demais também. Caramba, olha que pressão. Os dois jogadores fazendo. De novo outro Arqueiro Mágico. Pra finalizar esse jogo ele conseguiu um ótimo Arqueiro Mágico ali na ponte. Lá em cima tinha 250 de vida na torre. A Fire era suficiente pra levar. Esse Arqueiro Mágico do Alexei no momento final ali no segundinho final. O Arqueiro que levou esse jogo, mano. Impressionante o domínio que ele tem do próprio nível 12 dele nessa partida. Por último, não menos importante. Muito pelo contrário. Muito importante. Ele joga contra o Air Surfer. Um jogador aí profissional. Um dos melhores, se não o melhor jogador americano, né. O Air Surfer aí que é muito conhecido. Já jogou muitas CRLs aí, né. É um jogador que já ganhou vários campeonatos. Também muito, muito renomado no Clash Island. Então, não é qualquer um jogador que o Alexei aí enfrenta pra pegar esse recorde do nível 12. É, o Air Surfer trazendo aí um deck Bridge Spam. Um deck totalmente ali ofensivo e na ponte. Enquanto que o jogador argentino na parte de cima novamente, não confundam. Trazendo o Broca. E já, de novo, pressionando aí. Sempre que ele pode, ele sempre tá atacando essa Broca. Ele não quer saber, né. Não tem desenrolado. Já vem com tudo aí de Broca. E ó, quem não tem desenrolado também é justamente o Air Surfer, hein. Colocou agora uma Fire ali. Muito valor essa Fire. Impressionante a Fire do Air Surfer. Ele não quis saber de pegar na torre. E ativa a torre ali. Tudo bem, ó. O Alexei, ele já tomou um dano inicial muito forte. Sendo que ele tem uma torre ativa. E isso dá uma equilibrada aí na hora desse jogo. Se fosse só esse dano e ele não tivesse ativado a torre. Ele já estaria num bela danado. Não é o caso aí. Justamente por essa ativação de torres já ter acontecido aí no início do jogo. Apesar dele já ter tomado muito dano. Contra esse deck do Air Surfer, muda demais esse nível de torre, cara. É absurdo o quanto muda. Porque é um deck de cartas aí que não são... Não tem tanta vida, mas também não é pouquíssima vida. Por exemplo, se você colocar os esqueletinhos só na bandida. Sem ativação de torre. A bandida consegue ainda assim dar um dano na sua torre ali também. Você vê, ó. Esse Lenhador, se fosse nível 13, a torre não bateria, provavelmente. Então, você vê que tem uma certa diferença aí. Quando você joga no nível 12, você tem real de vantagem, ó. Esse Bárbaro não bateria na torre se fosse nível 13 também. Então, eu quero mostrar um pouquinho pra vocês. Realmente, você tem tanta diferença assim nas interações de cartas. Contra esse deck do Air Surfer, principalmente, tem muita diferença. Só que, olha só. Nossa, mano. Que predict do Air Surfer. Você vê que não é qualquer jogador, mano. O Air Surfer não é qualquer jogador. Ele predicta ali de maneira excelente aquele Arqueiro Mágico. Teve que gastar esses quebra-muros aí pra não tomar nenhum dano do Lenhador mais uma vez ali. Você olhando esse jogo assim, desde o início, o jogador Alexei não chegou em nenhuma vez na torre. Você vê que, cara, dificilmente ele chega, mano. Você olha assim, você fala. Como que ele vai ganhar esse jogo? Não é possível. Aquela torre ali começou a bater mais cedo no Arqueiro Mágico. Agora vem uma domadora que vai ter que ser defendida. As duas torres nesse momento estão um pouco igualadas em relação ao dano, né. Força por aqui esse quebra-muro. E agora toma justamente ali um Lenhador. Vai vir no contra-ataque. A pressão dos dois lados agora é... Um deck é de Bridge Spam. Ou seja, todas as cartas vai colocando pressão na ponte. O outro é o tempo todo ciclando essa broca direto na torre. Então é um jogo que não para. É um jogo que não tem time ali pra nenhum dos dois. Coloca os esqueletinhos. Mas é muito importante essa defesa de Tesla aí. Deixar essa Tesla viva em campo pra essa domadora não passar livre, né. Já que ele não tem nenhum reset da domadora a não ser o Tornado. Mas o Tornado acaba não sendo a melhor carta do mundo pra se defender. A domadora toma um hit ali de Arqueiro Mágico. Você vê que do início até agora o jogador Alexei, ele tá atrás nesse placar o tempo todo, né, mano. Ele tá o tempo todo atrás nesse placar aí, ó. Mais uma vez vai colocando a broca ali na torre. Coloca ali o quebra-muro. 2.763 de vida nessa torre aqui embaixo. Lá em cima essa domadora pode bater. Isso é um perigo. Bateu ali, deixou com 1.824. A Valkyrie do outro lado bateu também. Acabou errando essa Tesla. Parece nervoso aí nesse momento o Alexei, né. Ele tentando ali defender um Arqueiro Mágico. A Valkyrie é mais posicionada. Não deixou chegar na ponte também. Coloca os esqueletinhos aí pra esse Dragão Infernal não chegar. Boa Fire. Mano, faz muita diferença nessa matchup. Você ser nível 2. É impressionante a diferença que faz. Não parece nem um pouco que o jogador Alexei vai conseguir levar esse jogo. Não, mano. Não parece. Olha aí. Ele conseguiu dar um dano do outro lado ali. Deixou com 2.050, né. Agora o Arqueiro Mágico do jogador Air Surf é jogado. Tá no triple LX. Espírito de Fogo Avançado. O Air Surf, nesse momento, ele tem muita vantagem. Não só o principal dano ali na torre. Mas principalmente porque esse deck dele no triplo fica... Um dos decks mais fortes do jogo é justamente o deck do Air Surf no triplo. E ele chega... Olha que tornado que deu. Olha... Meu Deus do céu, mano. Eu preciso ver isso de novo. Olha só, rapaziada. Ele levou a torre simplesmente com o Arqueiro Mágico absurdo. Olha isso. Ele deu um ótimo tornado. Bateu o quebra-muro. O Arqueiro Mágico na ponte deu muito dano na torre. A torre tava com 2.000 de dano. Parecia que o Air Surf ia ganhar com certeza esse jogo. Ele ganha 35 troféus aí com uma jogada absurda de Arqueiro Mágico e tornado. Excelente o que fez o Alexei, cara. Que jogada absurda, mano. Bom, então é isso, galera. Trazendo uma marca importantíssima aqui pra vocês. Que é o nível 12 com o recorde sendo batido, mano. Trouxe as partidas aí que fizeram com que isso acontecesse. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo também. Não esquece não de deixar aí nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu like. É muito importante. Um abraço a todos. Tamo junto. Tô.